No requerimento feito pelo vereador em 3 de março de 2013, André Henrique da Silva pede autorização para usar o carro da Câmara para ir até Pirassununga em um encontro com o vice-presidente da República, Michel Temer, e o deputado, Baleia Rossi. Tigrão, como é conhecido o vereador, confirma que foi até o evento. Pois se tratar de um encontro partidário do PMDB, o veículo não poderia ter sido usado. Cheguei, falei com a minha assessora, expliquei para ela que eu ia marcar uma reunião com eles, que eu ia aproveitar e levar este ofício. Aí ela ligou, entendeu, aqui na casa, perguntou qual é o procedimento, passamos o endereço do local, a cidade, a quilometragem, tudo certinho, tudo definido. Eu falei, beleza, então como eu não preciso usar meu carro, esse carro eu posso ir ao encontro de um vice-presidente ou de um deputado, tranquilo. Vou ao encontro dele, vou aproveitar e levar o ofício e trazer verba e recurso para a nossa cidade. Eu fui com outra intenção, entendeu, fui com a intenção de levar um ofício. Agora, essa polêmica aí de partidário, aí veio depois, né, até o momento até fiquei pouco lá, porque eu vi que demorou, né, não chegava nem o deputado e nem o Michel, então eu fiquei muito preocupado, porque parece que era uma inauguração de uma escola lá na região. Então demorou, teve tudo aquele atraso e eu até vim embora, né.